Fui escolhido pra servir-te e para amar-te meu irmão Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão A vida colocou-me frente a frente com um reino Um reino que eu sonhava e era minha vocação Eis-me aqui Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida é minha vocação Eis-me aqui Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ao mesmo lar Não fui indiferente ao teu chamado meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Eis-me aqui Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Agora eu faço oração Para louvar-te meu Jesus Te agradecer por este dom E pela minha vocação É impossível ser chamado e não te obedecer Tu tens a minha vida e o meu ser em tuas mãos Eis-me aqui Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Amigo fiel Refúgio poderoso Quem o descobriu Encontrou um tesouro Prefiguração de Deus Certeza do céu Quero tê-lo aqui no peito meu Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Obrigado.